Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e vamos voltar com os vídeos de React aqui, trazendo resumos de partidas pra vocês, porque a gente tá tendo os campeonatos aí de volta, né galera? A gente não tem ainda nenhum campeonato internacional grande pra começar, mas a gente tem a estreia do time do Fluxo, que aconteceu ontem, né galera? Nessa quinta-feira à noite, e eles jogaram contra a Arctic, acabaram ganhando aí de 2 a 0. Foi uma partida mais apertada do que eu esperava ser, porém o time tá formado, o hype tá plantado, né? Como diz o anúncio deles, então vamos ver como é que foi essa partida e eu vou comentar também um pouquinho sobre essa nova equipe. Mas, mas, eu vou trazer um vídeo especial aqui pra vocês, quando a gente tiver o anúncio do plano, que vai ser hoje, né? Nessa sexta-feira, eu trago um vídeo completo aí com todas as novas equipes do cenário brasileiro, o que eu acho sobre elas, o que eu acho que dá pra esperar delas e tudo mais. Então, galera, vem comigo pra esse vídeo aqui, deixa o seu like aí, que é muito importante, pra você apoiar aqui o conteúdo, e também se inscreve pra não perder nenhum vídeo, né? Ativa o sininho, que aí você recebe as notificações. Galera, vamos pro vídeo, vamos nessa! Então, vamos que vamos aqui, galera, com o time do Fluxo, composto de Wood, Phelps, Lucãozzi, VSM e Lux. Lux que fez esse 4K aí e começou o jogo bem, né? Fazendo um 4K, é, cara, garoto tá predestinado, e no segundo mapa ele jogou demais, carregou, galera. Mas, uma coisa que eu já vou criticar aqui, que é algo que eu nem comentei sobre, né? Porque eu não tava fazendo os vídeos de notícias relacionadas a mudanças de equipes aqui, a não ser a da Imperial. E, cara, 1 milhão e 800 pelo Lucãozzi, com todo respeito, mano. Não dá, né, gente? Não dá pro Lucãozzi custar 320 mil euros, ou dólares, sei lá eu, e o Phelps custar 80, mano. Não tem lógica isso, cara. Não tem lógica. Porque ele é um cara que aproveita muita brecha, né? Se eu fosse dar um adjetivo pro Phelps, eu acho que ele é um jogador muito criativo, velho. Cara, o Phelps no Brasil é um desaforo, né? A gente tem que... Mano, não tem como não comentar isso. Os caras nem esperam ele aí, velho. Real Smoke. Tá com o round ganho, velho. Mas também, eu não entendi a jogada do Short, cara. Ele foi correndo até a ponta da Smoke pra sair correndo e ir pelo outro lado, mano. É óbvio que o Phelps vai marotar ele, velho. Se o cara tivesse ido ainda no Shield, né, pro outro lado, quem sabe daria mais certo. Sei lá, o Phelps jogou demais esse round aí. Acabou ainda buscando, né, o TR pro Fluxo, que, cara, apesar de ter começado ganhando Pistol, a Arctic conseguiu buscar alguns rounds legais ali. E olha só, tava 14 a 13 pra Arctic. E quem que apareceu pra ganhar o clutch? Zywood, né, mano? O próprio. Kikado da MIBR. Capitão e Alper, né, da MIBR na época. Foi kikado e aí tá no Fluxo, fazendo crime. E não entra na minha cabeça como que o Lucãozzi custa quase 2 milhões de reais, mano. Não entra, cara. Ele é bom, é bom, beleza. Mano, pelo amor de Deus, mano. Quem é o Lucãozzi? O que ele fez pra ganhar 2 milhões... Aí ele ganhar não, né? Mas pra terem que pagar por ele 2 milhões de reais, velho. Você tá entendendo? Que loucura, cara. Tá muito absurdo essas multas aí. Esses contratos que os BR tão assinando. Tem algo de errado, cara. Mas olha aí, o Woody ganhou um clutchzinho lindo ali, né? E eu lembro na época lá da Immortals, galera. Quando teve toda a treta do KNG lá em 2017, né? Que ele falou que ia matar o FNS. A Immortals queria pegar o Maluque da Team 1. E o Maluque tava custando tipo 1 milhão de reais. Todo mundo... O que, cara? O que tá acontecendo? Como assim, mano? O Maluque já era conhecido no cenário. Mas, pô, pra valer 1 milhão naquela época era absurdo também, mano. Então tem umas multas aí que não tem lógica nenhuma. Pois, Zozo. Você tá aqui? Você quer ver o react comigo também? Quer fazer o react? Aí, agora ela tá se enfiando aqui nas minhas pernas. Esse History aí, mano, jogou muito esse jogo, viu? Jogou pra caramba. E olha... Mano, os rounds que eles ganharam, né, cara? Clutch atrás de clutch. E é isso, gente. Que coisa doida. Mas eu tô aprendendo. Eu tô... Apesar de tá velho, eu tô agora... Eu tô tentando focar, velho. No meu live stream. Que foi, Zozo? No meu outfit, perdão. O Zozo nem aparece pra vocês aqui, gente. Dá pra mostrar ela um pouquinho, ó. Dos mesmos criadores de Tu Não É Feio, lhe falta água. Vem aí. Lhe falta água. Opa, calma. Que? Neja defuse! Meu Deus! Neja defuse, velho! Que foi, Zozo? Que que você quer, menina? Você quer participar? Fazia tempo que eu não gravava, é? Apesar de tá velho, então agora eu tô tentando focar, velho. Cara, bom clutch do Lux ali de Deagle, né, mano? Que balinha no carro, pô. Da hora. Agora, balinhas mesmo são essas aí que a gente vai ver, cara. Isso aí é absurdo. Meu Deus, cara, que jogo é esse? E essa terceira é a mais difícil, né, cara? Que ritmo! A Deagle é igual a minha, né? Faz sentido, faz sentido, mano. É por isso. É só por isso. Vamos lá. Cara, esse... Mano, esse round podia ter dado muito errado. Porque a pior coisa do mundo, você como CT fazendo a D2, é você ir dominar o fundo e no meio do caminho você perceber que você não tem como dominar o fundo porque vai ser impossível. Sem granadas, sem o que precisa ter ali. E aí voltar e ser pego no meio do caminho pelos terres, mano. Mas mesmo assim, o Phelps tranquilizou ali o round, né? Acabou fazendo um 4K no total aí, mano. Duas kills na Smoke ainda no final das contas, né? Smoke Criminal, né? Igual o Stewie lá do N.A. O Phelps é do BR, velho. Bom, o History já pegou uma kill agora. E agora ele vai fazer um espitinho, eu acho, né? Foi um jogo legal, cara. Foi um jogo legal. Eu esperava mais. Não vou ser... Não vou falar mentira pra vocês aqui, né, galera? Eu esperava mais facilidade contra a Arctic, né? Que é um time que não tem uma base muito forte, né, galera? A gente sabe dos resultados deles. Não são tão bons assim. O pessoal trocando arma ali no meio do rolê, velho. E o cara atirando por baixo do malabarismo. Mas enfim. Primeiro mapa, 16x14 pro fluxo. Segundo mapa, 16x11 nessa D2. Então foi um jogo apertado, né? Foi um jogo bom, disputado. Mas eu esperava um pouco mais. E obviamente isso pode ser, né, galera? Um pouco de nervosismo, de estreia. Quem sabe agora o jogo de hoje seja mais fácil, né? Hoje a Fluxo joga contra a B4. E olha o Lux, mano. Que beleza, cara. Ele explodiu nessa D2, né? Jogou demais, velho. Jovem? Jovem. Se fosse jovem e jovem, não teria matado. Teria atirado no primeiro passando. Sim, sim. Verdade, verdade. Apenas jovem. Apenas jovem. Lux é... Cara, acho que é o caçula do time, né, galera? Se não for o caçula, é um dos. Vazou ali, hein? O VSM acho que já tá com uns 24. Pelps uns 26, quem sabe? 25, quem sabe também? Woody, eu não faço ideia da idade de... Mano, Woody é aquele cara que parece ter 30 anos, mas na verdade tem 20, tá ligado? Pode ter isso. Woody deve ter uns 22, acho, velho. E... O Lucão, eu sei que é novo. O Lux também é. Quem sabe o Lux seja até menos de 20 anos, galera. Então... Vamos ver os rolls aí, que ele vai acabar pegando, né? E tudo mais. Uma da hora, gente. Uma boa estreia do Fluxo, né? Uma vitória aí legal pra gente conferir. E igual eu falei pra vocês, galera. Hoje à noite eles jogam às 9 horas da noite contra a B4. Esse jogo pode atrasar um pouquinho dependendo do jogo anterior. Então tem que ficar ligado aí no HLTV pra ver o horário bem certinho, né? Pra ver quando começa e quando... Sei lá. Se você quiser acompanhar só pelo bot, né? Basicamente. Mas enfim, galera. Boa estreia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tô voltando com os vídeos, né? Hoje, né, galera? Eu vou... Eu tentei fazer um bagulho aqui no YouTube, mas não deu muito certo. Tava fazendo uns testes. Por isso que tava com poucos vídeos saindo, né? Poucos, entre aspas. Porque eu ainda tava publicando praticamente um vídeo por dia. Mas agora eu pretendo voltar com a programação normal de sempre, né? Trazendo... Até mesmo quem sabe, mano? Quem sabe voltar com o Barbudomito. Mas vai ter algumas surpresas pra vocês aí. Voltar com algumas séries de gameplay também que eu adoro fazer. Eu gosto pra caramba de fazer. E mesmo sem view... Às vezes acaba desanimando, mas mesmo sem view eu vou fazer, galera. Porque é o que eu gosto. É algo que com o tempo dá muito certo. Mas é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais.